Por outro, temos a Sandra Monteiro, que é a diretora do Le Monde Diplomatique, em edição portuguesa, e claro, também tenho que dizer que é uma edição, um jornal, que tem papel específico para um determinado público, é claro, e ela sabe, mas que é importante e é um espaço que acolhe realmente o pensamento alternativo. Bom, quero também, apesar de estarmos já a terminar, quero também começar por agradecer o convite e dar os parabéns pela iniciativa. Eu acho que há poucas prendas tão boas como se podem dar, podemos dar uns aos outros como boas perguntas. Esta, de facto, não é fácil, mas ainda assim tenho que agradecer porque ela podia ser mais difícil. Em vez do verbo imaginar, podíamos ter outro verbo. Construir, por exemplo, era mais complicado. Em vez de ter duas alternativas em que uma é pior que a outra, pelo menos na minha perspetiva como tentarei defender, podíamos ter só um dos lados. Ter apenas uma hipótese, não é? Por exemplo, é difícil imaginar o fim do capitalismo e basta não haver o segundo termo da pergunta e o grau de certeza, de comprometimento, etc., que tínhamos que ter na resposta ainda era mais difícil. Portanto, como já perceberam a minha resposta, apesar de tudo, porque acho que também, como nos outros painéis, Francisco, acho que também temos que dar uma resposta. A minha resposta é não. Recordo a pergunta, porque curiosamente neste painel, e isso também prova que a pergunta é boa, neste painel todos nós até agora enunciámos a pergunta uma vez mais, como quem partilha convosco o que tem andado nas nossas mentes desde que recebemos o convite. E, portanto, a pergunta era, é tão difícil imaginar o fim do capitalismo como imaginar que o capitalismo não tenha fim? E a minha resposta, não, não é tão difícil imaginar o fim do capitalismo como imaginar que ele não tenha fim, apenas porque imaginar que ele não tenha fim é mais difícil ainda. Eu vou passar por três pontos, peço ajuda ao moderador se estiver a ser longa. Os três pontos, o primeiro é tentar explicar porquê que respondo não. O segundo é, até para justificar um pouco a forma como me vou desligar destes cem anos, é a pergunta em que pé é que estamos depois destes cem anos que abalaram o mundo, e depois é olhar então para ver que hipóteses emancipatórias temos, seja para fazer uma outra proposta, seja para problematizar um pouco ideias que circulam, sobretudo as que circulam de uma forma dominante, e pensando, porque é o que penso, que tanto fazer propostas como problematizar ideias que circulam é, em si mesmo, uma forma de acrescentar alguns campos de possibilidade, campos de possibilidade que me parecem a mim estar demasiado afunilados, e, bom, não posso deixar de dizer, os médias têm um papel terrível nisso, mas se houver tempo de falar disso, se não houver, fica para debate. E, portanto, primeiro ponto, porquê que respondo não? Outros já afloraram um pouco isto, pode parecer que é por uma questão de voluntarismo, ou até de otimismo, e eu queria começar por vos sossegar, dizendo que não é nem uma coisa nem outra mesmo que possa ter elementos de ambas. E aquilo que eu vos proponho é que nós façamos algum esforço para, em discurso conogos próprios ou coletivamente, tentar dar algumas espinceladas sobre o que é que poderá ser algo que poderíamos chamar uma economia moral da emancipação. Isto é, aquilo que me parece ser, que perante uma pergunta como esta, nós temos sempre que admitir que estamos a fazer uma escolha, que dessa escolha faz parte, por exemplo, pensar que não nos posicionarmos na luta entre poderosos e subalternos é algo que não conseguimos fazer. Isto é, que há uma escolha que nos impele para nos posicionarmos nessa luta, porque posicionemos-nos ou não, ela existe, e que passa por ideias como esta, nós fazemos uma escolha, que não tem nada de determinista, é evidente, uma escolha de nos inserirmos num contínuo histórico de, num certo sentido, fazer parte de uma determinada família e não de outra, do que tem sido um contínuo histórico, que também não é orientado num sentido, como algumas ideologias progressistas e outras do progressismo defenderam, portanto, não há aqui nenhuma teleologia, nenhuma certeza de nada, mas há uma inserção nesta espécie da família histórica dos que lutam pela emancipação. Para tentar dizer um pouco melhor isto que estou a tentar dizer, para tentar dar estas pinceladas no que poderá ser uma economia moral da emancipação, vou-vos só ler duas citações de que gosto, uma até é uma coisa bastante recente, mas não sei se alguns de vocês viram uma peça que tem estado, já não está, mas tem estado em exibição no Teatro Nacional Dona Maria II, chama-se Sopro, do Tiago Rodrigues, é uma homenagem ao teatro, a um teatro que está em risco de existência ou de extinção, melhor dizendo, e isso criou desde logo em mim algumas ressonâncias com as dificuldades que nós vivemos há décadas, e a certa altura, neste contexto de ameaça de extinção, de ruínas, há alguém que diz, bom, mas quando nos dizem que alguma coisa que nós achamos que é importante é impossível, o que nós temos que fazer é identificar nesse chamamento um chamamento da morte, não um chamamento da vida, e aos chamamentos da morte resiste-se, e depois há outra personagem que responde, bom, sim, que sobretudo não morrer, não é? E a outra citação que vos queria fazer é de um livro que eu não li, eu só conheço a citação porque ela era a assinatura do e-mail, que conheço também já há muitos, muitos anos, uma citação, uma assinatura do e-mail de um jornalista que dedicou toda a sua vida a estudar a relação entre Israel e a Palestina, defendendo a causa palestiniana, e que é ele próprio judeu, que só existe porque o seu pai sobreviveu a um campo de extremínio, a Auschwitz, e que teve toda a sua vida, foi toda a sua vida objeto de verdadeiros ódios por parte de alguns setores judaicos, com que ele sempre contactou no seu trabalho. A citação é do Scott Fitzgerald, feita aliás em 1936, numa altura que também não era fácil, e diz isto, devemos ser capazes de ver que as coisas não têm solução ou não têm esperança, não sei bem como traduzir, em inglês, hopeless, things are hopeless, e ainda assim estar determinados a fazer com que elas sejam diferentes do que são. Eu acho que dar estas pinceladas ajuda um pouco a perceber que não estamos a posicionar-nos por otimismo ou por voluntarismo, que há aqui uma escolha moral a fazer, independentemente das dificuldades, entre os resultados do que se faz, e isto leva-me para o último ponto deste primeiro que queria referir, que é, obriga-nos a uma coragem, porque coloca como uma obrigação quase, parece-me, a radicalidade das ideias que propomos, a radicalidade das alternativas que propomos, a coragem intelectual e política com que aparecemos neste grande ecossistema das ideias que estão disponíveis em cada momento. E coloca também uma outra questão, que é, muitas vezes, sobretudo, as pessoas que cenarizam muito, que, quando pensam numa alternativa, imediatamente pensam quais são os cenários da sua prática, muitas vezes recuam naquilo que até poderiam propor, porque começam a pensar em todas as consequências que o cenário A poderia dar, o cenário B poderia dar, o cenário C, com uma espécie de ilusão mental, porque são tudo cenários mentais, por muito que sejam informados, historicamente, politicamente, economicamente, etc., mas está tudo a acontecer na nossa cabeça. E, perante os cenários que imaginamos, esquecemos, muitas vezes, daquilo que já foi dito aqui, é que depois o que realmente acontece não é exatamente aquilo que cenarizámos, mas ainda assim recuamos, e isso parece-me que não só é um erro em termos desse dever moral de ser radical na proposta, como também é uma forma de depois não estarem disponíveis todas as ideias que poderiam estar. O segundo ponto que eu queria referir... Bom, já agora também diria o seguinte, é evidente que há também um outro elemento para se poder responder não a esta pergunta, não é? Que é um pouco sentirmos que estamos em sintonia com a forma como a história funciona. Na verdade, nunca houve nenhum sistema, modo de produção, que nós queremos chamar-lhe, que até hoje tenha durado para sempre. E, portanto, aquilo que nós temos como experiência do que já existiu, valha ela o que valha para o futuro, é que tudo passa, não é? Tudo vai mudando. Bom, com isto, irei para o segundo ponto. O segundo ponto tem a ver, então, em que momento é que estamos hoje. Bom, nós estamos numa situação em que temos um sistema capitalista profundamente hegemónico, por muito que todos nós soubéssemos dar exemplos de contra-hegemonias, de todos os níveis, não é? Económico, social, cultural, etc. De formas de contrariar alternativas que já estão no terreno e que são formas até, não apenas ideias, mas formas práticas de fazer diferente. Mas temos, de facto, desde os últimos 100 anos, a história que temos, e já foi amplamente tratado hoje, é, depois da derrota do socialismo real, depois da derrota do que é, do que vem a acontecer com a Revolução Russa, tanto no que ela consegue de extraordinário e progressista, como no que ela tem de crimes terríveis, depois há a derrota do socialismo real, há a derrota também da social-democracia, e os últimos 30 anos, vamos nos concentrar nisso, tem sido um pouco desde os anos 80, e sobretudo desde a queda do muro e depois o colapso da União Soviética, mas têm sido, de facto, períodos de regressão, de refluxo, de perda, em termos dessa equação entre o poder dos poderosos e o dos subalternos, tem sido sempre de perda. O que eu vou salientar a seguir tem muito a ver, obviamente, com uma experiência que é, se quiserem, um pouco eurocêntrica, isto é, que tem um pouco a ver com a experiência que existe recentemente na Europa, com a crise que ela tem tido, com a Europa como um dos centros importantes do projeto neoliberal, mas eu creio que nós, às vezes, também temos que ter algum cuidado neste esforço de uma cidade crítica, de também não nos esquecermos que a Europa também tem muitos chules, disse chules? Sim, chules. Muitos chules dentro de si. Suis? Suis. É sui generis, mas sim. Tem o sul, no plural, dentro de si, já estou mais contente com esta formulação, e também que vivemos num país em que, pela sua posição periférica, pela forma como foi afetado pela crise mais recente, e que, a meu ver, pode estar apenas em interregno, em intervalo, em que isso, então, ainda é mais visível. E, então, o que é que me parece que, aqui chegados, nós podemos dizer sobre as análises que temos feito e sobre aquilo em que temos acertado e aquilo em que temos errado? Bom, em primeiro lugar, eu diria que o moroço de análises que já estão disponíveis e de ideias que já estão disponíveis terem visibilidade é outra coisa, mas estarem disponíveis em muitos âmbitos, elas estão certas. Isto é, a análise que é feita já há muito tempo sobre estes últimos 30 anos e que identifica, nas instituições fundamentais, instituições internacionais, estou agora a pensar, da globalização, a que se chamou o Consenso de Washington, como as principais responsáveis por todo este edifício de liberalização, de desregulamentação, de mercadorização, de privatização, de aumento da exploração do trabalho, de aumento do enquadramento no processo de financiarização, de aumento da devastação dos recursos e das condições do planeta, etc. Toda a análise que foi feita destas instituições que fazem isto, tradicionalmente, há 30 anos, o Banco Mundial, a Organização Mundial de Comércio, o Fundo Monetário Internacional, estão corretas. Muitas vezes, quando nos dizem que as coisas são muito complexas, também há aí uma maneira de tentar convencermos que não há simplicidade e que não há acerto nas análises simples que já estão feitas, e eu discordo disso, acho que acertámos. O que a crise mais recente tornou-me, pelo menos, mais claro para muitas pessoas, é que há pelo menos mais uma instituição que já devia estar incluída neste quadro geral das instituições fundamentais da globalização neoliberal, e que não está, e que é a União Europeia. E que a União Europeia, com a sua constitucionalização, por via de tratados, por via de regras, por via da União Económica e Monetária, por via da sua moeda, etc., constitucionalizou, isto é, bloqueou, constitucionalizar, serve para proteger o Estado Social e o Serviço Social de Saúde ou a Educação Pública, não é? Mas também serve para bloquear quando não é no sentido em que nós achamos que isto devia acontecer. Portanto, bloqueou, reificou em si, na sua ordem jurídica, na sua arquitetura institucional, nas suas regras, bloqueou a possibilidade de, no seu espaço, e depois isto tem efeitos para parceiros, zonas geográficas, etc., como se relaciona, as hipóteses de haver outro tipo de políticas nesta zona. Emancipatórias, no caso. Outro aspecto em que eu acho que nós temos vantagem, eu tinha vontade de dizer obrigação, mas pelo menos vantagem, em compreender-o, é um pouco o papel dos Estados nisto tudo. Nós temos achado, muitas vezes, que existe uma oposição entre o Estado e o mercado e que os Estados serão quase que um garante que nos tranquiliza de defesa do interesse público, de defesa da provisão pública, de defesa de direitos, etc., etc. O que esta crise ajuda a que se perceba, a meu ver, é que uma das características da plasticidade do projeto neoliberal é que a dimensão dos Estados é sempre o que for preciso, maior, menor, desde que a sua atuação possa ser colocada ao serviço de um dos aspectos mais importantes que esta crise teve, que é a canalização de recursos, uma vez mais, dos subalternos para os poderosos. Em democracia, isso não pode ser feito sem conseguir alguns consensos, mas em si mesmo o projeto não é muito democrático. Quando nós olhamos para quais são, atualmente, as respostas que a própria União Europeia dá para esta situação, acho que é inevitável percebermos que se prepara para fazer aquele conhecidíssimo como fingir-se de morto, que é tentar mudar alguma coisa sem mudar nada. Eu acho que o projeto neoliberal, e austeritário na fase em que o conhecemos mais atualmente, se prepara para, em vez de resolver de uma forma emancipatória a crise da social-democracia, usar o social-liberalismo para esconder as falhas da social-democracia. Quererá reconfigurar a União Europeia de forma a facilitar isto tudo. Tem um aliado líquido, e estou a dizer isto não no sentido do Bauman, mas no sentido económico, tem um aliado líquido nisto tudo, que é... Ah, e já agora, quando eu digo esta recomposição do social-liberalismo na União Europeia, obviamente estou a falar de atores como Emmanuel Macron, que já foi aqui referido, ou Matteo Renzi, mas também estou a falar de outras orientações, que foram a mesma lógica, noutros passos, como acontece, por exemplo, com outra figura que tem imensa boa imprensa, como o Primeiro-Ministro canadiano, o Justin Trudeau. O aliado líquido desta proposta parece-me ser aquilo a que eu chamaria o eixo do ultranacionalismo, ou do nacionalismo autoritário, que é aquele nacionalismo autoritário que critica, até critica a liberalização comercial ou a liberalização financeira, mas que não tem nenhum projeto progressista. Estou a falar, obviamente, de Trump, estou a falar de Putin, estou a falar de Orban, estou a falar de Erdogan, estou a falar de Le Pen, estou a falar de Duterte. Infelizmente, nós estamos confrontados com a coexistência no tempo, no momento em que mais precisávamos de ter uma resposta emancipatória a esta crise, estamos a falar de uma coexistência no tempo destes dois eixos. Mas creio que não há alternativa a resposta a isto, que não passe por continuar a criticar ambos estes eixos, não apenas um, mas ambos estes eixos, o do ultranacionalismo, o do nacionalismo autoritário e o do socialismo, e continuar a criticar a globalização neoliberal, tanto no que faz do seu ataque ao trabalho, aos serviços públicos, etc. Não vou dizer mais sobre isso, porque já foi dito. Mas também passando a uma ofensiva sobre alguns temas que esses sim parecem que são menos tratados e que eu vou só enunciar por... Vou ser franca, alguns por falta de tempo, alguns porque mesmo tivesse muito mais tempo, não sabria muito mais o que dizer. Marcheuverde, e portanto acho que vale a pena ser honesto. Honesta no caso. Um dos aspectos que eu acho que tem que ser feito é temos que juntar às lutas por uma melhor redistribuição, e pelos serviços públicos, e pelo Estado Social, e pelo trabalho com direitos, etc. As lutas no campo da produção e do desenvolvimento, que aliás praticamente desapareceu, agora só se fala de crescimento. Mas as lutas pela produção e pelo desenvolvimento. Temos que afrontar tabus como o do proteccionismo, é um tabu difícil de enfrentar, tal como o da propriedade, mesmo que falemos apenas da propriedade dos meios que utilizamos para trabalhar, porque ao contrário, por exemplo, do sistema financeiro, que até há muito pouco tempo era tabu, mas que agora é muito mal visto, pelo contrário, pelo conjunto da população, questões como o proteccionismo ou a propriedade, não são fáceis de discutir, e temos também que, parece-me, recuperar as decisões sobre o quadro económico em que tudo isto acontece. Um autor que escreve isto mesmo no Mundo Diplomático, que é o Bernard Ferriot, usa uma expressão que me parece bem vista, e, além do mais, evita alguns equívocos e debates que nem sempre são úteis, fala da necessidade de conquistar responsabilidade económica. E eu gosto da expressão da responsabilidade económica, porque isso significa que temos que ter os meios para poder ser responsáveis economicamente. Responsabilidade económica não pode ser uma mera formalidade abstrata. É claro que tudo isto também, como eu dizia há pouco, precisa de uma atenção muito grande ao Direito à Informação, precisa de uma atenção muito grande a que os médias não afunilem cada vez mais o campo dos possíveis, para que os médias não invisibilizem uma série de ideias que podiam fazer parte do nosso debate público. Mas é por isso também que acho que uma das poucas coisas que podemos fazer é não hesitar quando temos que responder à chamada de se é possível fazer alguma coisa com o que temos ou se não é possível fazer. Obrigada. 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 Obrigada.